Oi pessoal, eu sou o Nicolás Estevão Costa Vassour Gonçalves e também meu apelido também é Gonçalves. E eu era do Jardim 2, mas agora sou do Jardim 3 e eu tenho 5 anos. Olha quem tá aqui, o Nicolás, pera, deixa eu colocar ele aqui no chão. E eu gosto de brincar com os meus ventiladores, eu gosto de brincar com os meus spinners, que eu tô fazendo batalha com eles. E eu ganhei o ovo de Páscoa, quando o coelho da Páscoa, quando tinha chegado a Páscoa, ele deu, porque eu sei que eu prometi ser obediente. Viu, eu obedeci, eu cumpri. Eu gosto de brincar com os blocos, com os meus bonecos, com os instrumentos de madeira que o coelho da Páscoa deu, que eu queria. Pra fazer a bandinha dos meus bonecos, e o nome da banda dele, e o nome do canal deles. A Sky e seus amigos, eu gosto de brincar com a casinha colorida, com a cadeira, com a massinha de modelar, e a careta que o Nic tá fazendo. Um caretão. É um caretão. Você gosta... Ah, você tem uma toca, você não tem uma toca? É, eu gosto de brincar com a toca. E os pla... E os planetas, eu gosto de... Você... Depois você vai falar pra eles, você fez um vídeo sobre os planetas, não é, filha? É. E como é o nome dos seus cachorros? Capito e amendoim, eu também gosto de brincar com eles. E eu também gosto de brincar de bateria, de planeta. Olha eles aqui, ó. O Vênus e o Netuno. Ele tá aqui na pontona, deixa ele aqui, o Vênus aqui. E você tem muitos amigos na escola? Eu tenho, muito. Como é o nome dos seus amigos? Os da escola nova, eu tenho vergonha de falar o nome deles. Mas os velhos que eu tô falando com vocês, eu vou falar. Matheus, Gustavo, Isabela, Maurício, Cauê. Muitos amigos, né, filho? É muito. E pra que time de futebol você torce? Palmeiras. Quem mais torce pro Palmeiras? Você. E quem mais? Dino. Quem mais? Laura. Quem é a Laura? A Laura é a minha pinha, a Luísa também. O que você vai mostrar pros seus amigos no seu canal? Eu vou mostrar todos os brinquedos que eu gosto de brincar. E, ó, eu vou mostrar dentro da minha toca, porque lá dentro tem meus bichos de pelúcia. Ah, tem a Patrugia Canina. A Patrugia Canina tá aqui embaixo, lá na cozinha. E deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o seu like, que é mil likes pra vocês. Tchau. 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 Tchau.